Fiz assim, não muda, tá, pessoal? Não muda de um dia para o outro, é sempre assim, tá? Depois que ele te pegou aqui a parcial, se você tentar a compra aqui, beleza, está tentando compra, está tirando zero, beleza, tal. Você não vai ficar vendendo, comprando, vendendo o tempo todo aqui. Por quê? Porque ele vai ficar te tirando, você ainda não tem habilidade de fazer isso. Se ele te tirar aqui na primeira compra, ó, tirou, pum, tirou, 5, 10, 15. Agora aqui você pode vender. Para vender aqui, agora aqui, ó, deu 15 minutos, certo? Para vender aqui, você tem que aceitar o stop aqui. Ele já testou o stop no anterior. Então, você vende aqui, faz parcial aqui, parcial aqui e vem buscar a alva aqui, ó. Tá? Aí você faz esse trade aqui, inclusive você pode deixar vir até o ponto de stop. Tá? Você pode fazer isso, só que você tem um stop aí. Por quê? Porque ele pode voltar e te tirar uma vez aí. Tá? Infelizmente é assim. Só que quem não arrisca, não petisca. A venda é aqui, ó. A venda é aqui. Você pode vir até essa região de stop ou até mais. O problema é que ele tem esse stop aí, tá, pessoal? O problema é que ele tem esse stop aí. Ninguém gosta de tomar stop. Então, você tem isso aqui, ó. Ele tem esse stop aqui. Infelizmente é um stop que ele provavelmente pode dizer que tome. O mercado não tem lado ainda. Mas é a venda aqui, ó. Agora deu os 15 minutos. Agora é você fazer a venda aqui e aceitar o stop aqui, ó. Aceitar o stop. O certo é o stop aqui atrás, cara. Vai ficar muito caro. Então, a gente já toma o stop aqui no 26 e boa. Toma o stop no 26, entra a vendida aqui, faz o parcial. Depois que ele pegar esse primeiro parcial aí, você pode trazer o stop atrás do 25. Se você quiser fazer, né? É a venda aqui. Stop. A princípio é o stop aqui no 26. Quando ele se pagar o parcial aqui, você pode trazer o stop aqui atrás do 25. Se não, você vai tomar esse primeiro stop aí e acabar. Aí você fica 15 minutinhos fora porque não adianta. Esse mercado não tem lado, cara. Ele tá em tendência de alta. Não saiu da tendência de alta. Tá? Não saiu da tendência de alta. Só que ele pode fazer a correção aí, ó. Ele pode fazer a correção em cima desse parcial aqui, ó. Pode fazer essa venda e fazer essa correção aí. Aí é disputa. É igual índice. Aí eu vou botar vocês aqui? Não vou nada, cara. Aqui a gente botou o dinheiro no bolso já. Puta, achei que deu duas vezes. Boa, né? Bom. 3K deu, pessoal? Vocês calcularam o 3K aí? Não chegou no 3K, né? Deixa eu ver os pontos. 3K, onde tá? Deixa eu ver o ponto do 3K. 110,752. O 3K tá aqui. Ele vai passar direto o 3K, hein, pessoal? Vai passar direto o 3K, pelo jeito. 110,752. E aqui, ó. O ponto do 3K tá aqui. De venda, né, na verdade. Esse 3K aqui é bom esperar testar stop, hein, cara? Se bem que ele tá dentro de uma região de gatilho. Mas é bom testar stop lá um pouquinho pra cima pra fazer a venda nele. Esperar fechar o quendo. Ó, pegou o parcial no dólar. Quem fez a venda, pegou o parcial no dólar. Pegou o parcial no dólar. Se tirar aqui, agora tirou no zero, tá? Ah, mas não me pegou. Se não, se você não pegou aqui, não botou o parcial no bolso. Você vai acabar tomando. É um. Se você não tomou nada, você vai tomar o stop cheio. Se você fez o parcial aqui, stopzinho aqui, ó. Atrás do 25, não precisa nem deixar lá no 26. Porque esse mercado, ele fica trabalhando muito aí. Ele pode ficar tirando aí, é ruim. Ele tá na tendência de alta, só que ele não tem força, né? O pessoal defendendo forte. Essa região, né? Queria que ele virasse de uma vez nessa venda aí. Vocês vendendo aí, ele virasse de uma vez. Aí ficava top. Porque o stop é muito grande aqui, tá? Muito grande não. Seria uma venda aqui com o stop aqui, ó. Pelo menos, ó. Seria a venda só aqui com o stop aqui. E aqui é uma região toda de disputa. Então, se a gente vende, pega um pedacinho, stop aqui, depois vende de novo, legal. Mas aí você tem que trabalhar bastante e não ficar virando a mão. E não ficar assustado com o stop. Não pode assustar com stops. Deu bom, hein? Fila da mãe, hein? Tirou a gente aqui da compra. Quem comprou aqui, fez parcial, tirou você na compra. Tá? Quem comprou aqui, fez parcial, acabou de tirar você. Tirou você antes aqui, né? Mas... Você tentou uma vez. Vem a segunda aqui, você já mata aqui. Não deixa ele... Não deixa ele fritar você, né? Quem tá comprando aqui, fazendo parcial, você tem que deixar o seu stop daqui, ó. Quem tá comprando aqui e quer aceitar stop, não pode deixar passar daqui, tá, pessoal? Não pode deixar passar do stop 2. Quem tá comprando 2, stop 2 daqui, ó. Não pode deixar passar. O ideal que a gente fala mesmo é isso aqui, tá, pessoal? O melhor ponto de compra aqui ou aqui. E a gente tá tentando buscar lá o máximo lá pra cima, tá? Muita gente que entra vendida aí, esperançosa aí, toma ferro num dia desse. Hoje a gente tem que espancar o mercado no lugar certo, senão a gente tá ferrado. Nessa hora aí, a gente tem que tá insistindo na compra mesmo, aceitando stopinho curto. Esse é o segundo melhor ponto, tá? Só que a gente tem que aceitar esse stop. É difícil aceitar esse stop, porque ainda você não tolera essa oscilação aqui. Porque se pegar no stop, você fica... Ah, agora eu vou vender. Você vai virar a mão, você não pode. Você vai esperar isso aqui pra você continuar. O mercado tá em tendência de alta. O mercado tá em tendência de alta. Você tem que tá pegando compras, não vendas. Ihuuu! Desceu bonito! Desceu bonito! Onde tá teu stop? Onde tá teu stop? Pode trazer teu stop no 24 aí, ó. Sua alegria acertou a venda. Pode deixar ele vir. Pode deixar ele vir agora aqui, ó. Tá protegido no zero. Pode deixar ele vir aí. Pessoal que tava perguntando do dólar aí, ó. Demorou, né? Não tirou a gente no stop, hein, pessoal? Ê, delícia! Pegaram aí o dólar, não? Entenderam? Aqui tá a operação inteira, tá dentro desse quadradinho aqui, ó. Dentro desse quadradinho aqui, tá a operação inteira. Dentro desse negócio. Aqui a gente já fez o parcial, protegeu no zero. Tá? Não tirou a gente, né? Vem embora. Vem embora. Só alegria agora. Agora acertou. Quem insistir na compra aí, a gente tem que sair da operação. Se você sair e entrar de novo, show de bola. Comprou. Comprou. Parcial. Parcial. Voltou, tirou. Comprou de novo. Parcial. Parcial. Tirou. Comprou de novo. Parcial. Tirou. Passou do fechamento aqui, ó. Comprou. Se voltar, stop. O stop não pode estar aqui, aqui e aqui nada. Stop. Só depois de pegar parcial que seu stop tá no zero. E vambora, porque agora arromba tudo a linha de... Essa aqui é a parcial do 3K, tá? Primeira parcialzinha do 3K aqui. Só que ele vai arrombar, velho. Ele vai arrombar o 3K. Hoje é o dia de você ficar esperto, hein. É o dia de você ficar esperto. O stop 3K tá no 110,841. Você vai ver como ele vai lá só pra destopar, ó. Ele vai lá só pra destopar. O stop 3K tá aqui, ó. Ele vai lá só pra destopar. Ele passa de uma vez, ó. Então, hoje você vai ter que ficar esperto aí nesse... Nesse stop. Você vai ter que esperar testar o stop pra você entrar. É perigoso hoje. Ó, passou do ponto. Beleza. Chegou 841 lá. Cadê o stop? Aqui o stop tá lá, ó. Stop tá aqui, ó. 841. 841. Você vai ter que esperar testar aquele stop lá. Se você entrar antes, você vai tomar stop. O 3K é pra te salvar em dias assim, tá, pessoal. 3K é pra te salvar em dias assim. Testou o stop, agora você pode fazer a venda, pegar esse parcial aqui. Se não pagar, você tem o stop lá em cima. Hoje é dia, não é dia de pullback. É dia de aceleramento. Tá? É dia do acelero aí. Aceleramento forte. Por isso que a gente compra dos melhores pontos e segura. Todo mundo que vender aí tá fudido. Mesmo que a gente queira ir pro pullback, tá fudido. Olha lá, pessoal. Mais um ponto. Isso aqui é alvo, tá? Isso aqui é alvo. Isso aqui, dessa venda, isso aqui é o alvo. Tá? Esse é o trade bom. A gente podia pegar aqui de boa comprinha, protegendo o zero. 15 minutinhos. O mercado esperou testar lá. 15 minutinhos. Fez a tua venda. Show de bola. Sem apavoramento. Sem nervoso. Tá vendo aqui, pessoal? Ele passa, ele afunda você. Ele vai embora. Ele não te dá o 3K. Tá? Você tem que aprender a aguardar esse escândalo de força. Tá? Porque ele não arromba você e vai embora. Ele vai dar... Ele não te dá nem o trade de pullback lá em cima. Nem a reentrada. Por quê? Porque dia de forte tendência, ele não te dá o pullback. Tá bom? Nesse ponto aqui é o nosso ponto que a gente sai minimamente aqui no 111. Minimamente, a gente sai no 111. Minimamente. Minimalista. Puta, achei que perdi essa operação. Não perdeu nada não, cara. Você tá aprendendo. Fica tranquilo. Você aprendeu a entender isso aí. Você vai aprender até o 3K te salvando aqui. Se você entrar contra esse tormento aí. Você não vai perder nada. E aqui é o seguinte, cara. Nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui. Você faz um parcial. Alivia tua mão geral. Ou deixa protegido no zero. E deixa eu rodar o dia inteiro pra baixo aqui o dólar, tá? Que aí se o dólar reverter aqui, ó. Você vai buscar o alvo dele aqui no alvo 2 aqui embaixo, ó. Aqui no alvo 2 dele aqui embaixo, tá? Sentou no melhor ponto lá em cima de venda. Você acertou o trade. Tá bom, pessoal? É assim que faz trade. Puta, um dia sim. Eu tô falando, cara. É bem calmo a entrada. É bem calmo a entrada. E o que eu falei pra vocês? Eu sei o lado que ele vai. A gente só tem que aprender o quê? Tirar o medo de vocês. Tirar o medo de vocês aqui. Em relação a... E eu te falei antes. Tá? Eu te falei antes. Ah, você não tá vendo nada. Você às vezes quer achar um topo. Não, não tem. Daqui pra cima é compra. Daqui pra baixo é venda. Ah, o T-King. O T-King só pagou parcial. Você virou com ele? Vai embora. E não tem o que fazer. Depois desse ponto, se ele fechar acima, esquece. Não tem nem o que fazer mais. Ele vai até lá, ó. 111.477. Ele vai embora. Ele vai te prender lá no 112 aí, se ele acelerar esse ponto. Se ele acelerar desse ponto que já era. Tá? Não tem o que fazer. Super tendência. E a gente já sabia que ia ser assim. Antes. E aí segura a operação. E eu tô segurando a operação e tô gravando pro Rotine. Tô gravando pro Rotine. Ai, papai do céu. Não sabe onde entrar mais? Não entra mais. Quem perdeu, perdeu. Vocês têm que aprender o seguinte. Eu não tô aqui pra... Eu não tô aqui pra vocês clicarem. Eu tô aqui pra vocês aprenderem a acabar com o risco de vocês perderem dinheiro. Tem dias que o mercado vai ficar de lado. Você vai tomar um estopinho. Se você aprender a tomar um estopinho, esse dia aqui, ó. Você vai pegar tudo. É nesse dia que você faz 5, 6 metas. Que compensa qualquer estopinho, besta que você toma em um dia normal. Agora. Você tem que aprender a entender o seguinte. É esse que é o dia bom. Não é aquele dia que ele fica igual ontem. Que era uma... De lado que é ruim. Entendeu? Bilão no bolso. Fui. Ô, Fábio. Show de bola. Maravilha. Maravilha. Ponto de scalp é aqui, ó. Ponto de scalp. Vocês viram aqui, ó. Eu até tirei a galera da linha. Mas ponto de scalp é aqui com um estop de 150 pontos pra cima. Então você tem um ponto de scalp aqui pesado pra alavancar. Nessa linha aqui, ó. Inclusive, se eu fizer o presencial, eu vou reforçar ela de novo com outro tipo de estratégia em cima dela. E eu vou reforçar mais duas estratégias assim que é foda. Duas coisas que eu já tô assim. Eu só tô... E no presencial eu não posso deixar ninguém me interromper. E se eu fizer esse presencial aí, vai ser assim. Definitivo na vida. É definitivo. Acabar. Você vai pegar o negócio. Você vai primeiro pegar todos os pontos. Tudo que você tem que fazer. E depois a gente vai trabalhar o quê? Você vai ter que executar assim, assim, assado. Pronto. E você vai focar nisso. E você vai focar todo dia nisso. Que é aí que você vai ganhar dinheiro. Olha lá, pessoal. Aqui, ó. Você já pode proteger no zero. Botar seu dinheirinho no bolso. Pegou o trade lá na ponta. Risco seu. Olha o risco dessa operação aqui, ó. Risco dessa operação começou com 2.77 pontos. E você tá... Eu tô entregando pra vocês 16 pontos. 17 pontos, ó. 17 pontos. Com risco de 2. Quem no Brasil faz isso? Duvido que não tem outro. Só que você não entra. Às vezes você não entra. Você fica com medo. Eu não tenho culpa que você tem medo. Eu tô tirando teu medo. Não tenho culpa que você tem medo. Eu tô te dando a oportunidade de ter um stop barato. Aprender a fazer negociações. Eu não quero perfeição aqui. Quero que vocês aprendam a saber que você tem que stop. Não quero que você... Ah, eu podia entrar com um bilhão de contratos. Aí você é o iludido do mercado. Você não pode ter esse pensamento nunca. Pode ter esse pensamento nunca. Aqui você só alivia tua mão, tá, pessoal? Porque isso aqui é uma região extra. Tá? Chegou muito próximo aqui, ó. Você alivia tua mão. Tá? Tá protegido no zero. Não perde mais nada. Tá? São 16 pontos de mercado. 15 pontos já é meta. Acabou o dia aí pra vocês no dólar. Não precisa mais operar hoje. Mas é só 10,35. Pois é. Só 10,35. Só 10,35. Ele ia ficar consolidado, tá? Você ia trabalhar em cima da consolidação. Se ele rompe essa região aqui, ó. Se ele rompe essa última, esquece. Aí você tem um alvo. Na hora que ele testar a linha de tênese de novo, você tem um alvo. E aí você tem a continuidade. E aí você tem a continuidade. testando o topo do rompimento. Aí pessoal, e foi o dia, tá? Zerei aqui na continha. Já fiz a meta aí na continha. Não podia passar dessa região, tá? Eu deixei até um pouquinho mais. Ele deu uma acelerada. A gente estopou porque ele vai voltar tudo, tá? Ele vai voltar praticamente. E pode até reverter o movimento. Aí, né? Então, tá show de bola. Ele pode voltar a subir, mas eu não vou correr o risco dessa reversão total. Metinha no bolso, show de bola. Sabe tomar decisão. Sabe esperar até um pouquinho mais ali pra sair da operação. Um trade legal, um trade da compra total. É suficiente pra você bater meta. E como aqui a gente não trabalha no chutômetro, né pessoal? A gente fez o estudo ali no final. E aí o mercado a gente podia ter saído aqui. Já ter dado a entrada de vendas, né? Aqui nesse momento aqui a gente tem estratégia pra isso. Tem duas estratégias confirmando a venda pra gente. Mas o nosso objetivo aí é bater a meta. Fazendo um trade mais tranquilo. Como se fosse um iniciante fazendo. A gente fez aqui, ó. R$ 1.317. É o que deu esse décimo sétimo dia, né? Se não me engano é o décimo sétimo dia de operações. A continha começou com R$ 1.000. Então a continha já tá batendo lá os seus... Eu só vou, a hora que finalizar o mês, eu vou saber quanto que deu o total. Eu não vou nem calcular por dia a dia quanto que dá de custo, nem nada. Porque o custo é bem baixinho, bem tranquilo aqui. Então a corretora também é boa. Então não tem problema de ser o custinho aí, né? Não tem problema. Então é esse valor aí. R$ 1.317. Vocês viram aí? A gente já tornou a compra. Já tinha feito o parcial. Deixei até o final aqui pra vocês verem a saída aqui da operação. E depois essa situação que ele volta e fica travado aqui nessa região, tá? Então assim, a gente não vai deixar ele perder tudo que a gente ganhou. Tem gente que não realiza lucros nos pontos. Não sabe proteger e sair da operação. Então o objetivo foi esse. No começo do vídeo eu tô ao vivo no EAD. Tô explicando o dólar. Tô explicando ali como que a gente vai estar fazendo as operações. Tem muita gente iniciante do zero. Então eu tenho muito cuidado aí com as pessoas fazerem a operação, entenderem o risco, entenderem que tem que aceitar uma certa situação, porque a gente tá formando o preço. A gente não entra depois do negócio de ter acontecido. Então a gente trabalha em pontos específicos. Pegamos ali na venda do dólar 17 pontos com risco de 2 pontos, 0.6. Então é um risco retorno muito bom. Então a gente vai aprendendo e a gente vai explicando durante o EAD pras pessoas que estão ali junto. Operando e aprendendo e crescendo todos os dias. Pra entrar no EAD é só entrar no www.shake3dpro.com.br Esse método 503k, que ele deu essa venda aqui hoje. Ele deu aqui, ele deu uma venda aqui. Aqui que eu falei pra ter cuidado, né? Pra ter cuidado pra você não vender aqui, que senão você ia tomar stop. Então aqui você não vende aqui, na primeira. Você espera testar e na volta você já podia vender ele. Te deu o primeiro alvo dele aqui. E aqui na segunda, você tem que esperar fazer o primeiro alvo aqui. Espera testar stop, vende de novo, pega o primeiro alvo e a outra venda. Se você entrar na entrada original dele, aí aqui é a reentrada. Você pegaria dois trades aí do método 503k. Super fácil de fazer também. Tá? É só pegar e executar. Foi o que eu mencionei durante o EAD pra galera lá. Como o método 503k tá no site aí também, é só aproveitar, estudar, treinar ele bastante. E de conforme eu falei hoje, você vai ficar bom. Mas depois treinar, não tem conversa, é isso mesmo. É bem simples mesmo. O problema é que a gente espera e sabe a hora de entrar, sabe a hora de sair, sabe tomar decisão. Por isso que vem dinheiro todos os dias. Por isso que é assim que funciona. Tá bom? Entra aí no EAD, www.checktdpro.com.br Nosso EAD de manhã. Nosso EAD, né, à noite, é o Forex. Ali é cal puro. Você vai entrar pra fazer dinheiro. Você tem que estar com a conta aberta já no Forex. Presta atenção lá no site, clica lá. Tem todas as orientações em todos os... No EAD B3, no Forex. A gente vai também iniciar uma carteira recomendada, feita por um cara que é campeão na carteira recomendada no Brasil. Praticamente o número um ali sempre, durante muitos anos. Então a gente trouxe ele aí também pro EAD, pra gente fazer o EAD Ações, com a carteira recomendada e tudo. Com orientações de um mentor que tem 40 anos de experiência, que é o Pedro Paulo Silveira. Que em breve a gente vai abrir pra galera que quer realmente investir, fazer, seguir uma carteira, tudo. Com um economista, um cara que já fez gestão de fundos, né, gestor a gestor. E completamente... Dispensa comentários, né. Se quer falar, quer saber do Peppa, você vai lá na televisão aí. Quando eles querem saber de alguma coisa, eles chamam o Peppa. É o que eles têm, além de ter qualidade, eles têm educação, coerência, respeito, autoridade pra falar. Então é... E a experiência dos 40 anos de mercado aí que... Passa régua, né, pessoal? É indiscutível isso aí. Tá, eu queria ter 40 anos de mercado, só tenho 14, vou fazer 14 agora, né. E eu queria ter essa experiência, né. Eu com a experiência que eu tenho, eu acho que eu consigo me virar bem, imagina com a experiência que esse pessoal tem. Tá, e pessoal tipo ele, né. Não tô falando desses caras que ficaram com muito tempo de mercado e morrem de medo do mercado, né. Não tô falando desse tipo de gente. Tô falando um cara que sabe mesmo, que não fica falando besteira e não fica iludindo os outros por aí. Beleza? É isso aí, por hoje é só. Aproveita aí, inclusive aproveita o Rota, né, que eu vou tirar o do ar, o Rota, eu vou tirar o método que antes tem escado o do ar também. Aproveita, estuda, treina bastante. Porque igual eu falei hoje lá no IAD, o Stephen Curry só arremessa bem daquele jeito que ele treina desde criança. Pessoal do golfe lá, Tiger Woods, né, conhece Tiger Woods também, desde criança, de tanto fazer, de tanto fazer, fica bom. Quanto mais rápido você fazer, mais rápido você treinar, estudar antes de você ir pro mercado, você vai ficar melhor. E como diria Abraham Lincoln, aquele, aquele presidente dos Estados Unidos, começou simples, tá, estuda a história dele, é legal. Tá, ele tá lá na nota de 5 dólares dos Estados Unidos, tá. Ele falava assim, se você tivesse 6 horas pra derrubar uma árvore, eu passaria as primeiras 4 horas afiando o machado. Aqui não é diferente. Afio o machado, se prepare, quando você vem pro mercado, vem pronto pra você executar o que você treinou. Tá, igual eu falei do Stephen Curry, Tiger Woods, Michael Jordan, todas essas pessoas, Rob Jairosene, Marcelinho Carioca, essas pessoas que são, tem uma classificação muito boa no trabalho deles, Neymar, né, batedores de pênalti, batedores de falta, então, arremessadores, pessoas que tem excelência e sucesso no esporte, eles treinaram bastante, treinaram incessantemente até conseguir os objetivos. Aqui você tem que treinar a estratégia, executar da forma correta, já vai ficar melhor pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, é só pra vocês acompanharem um pouco a íntegra ali do que foi, quando eu tô fazendo o dinheiro da continha, eu não foco muito nela, porque eu tô focado na EAD, eu deixo a operação rolando ali, faço o dinheiro, acabou, é mais ou menos isso que eu faço todos os dias. Tá? Pego o dinheiro que dá, ou a estratégia que dá, aplico ela, hoje como é uma estratégia bem simples aí, a gente pega ali, faz o que dá, pega o que dá e acabou, respeita a meta, não fica fazendo um monte de trade, não fica fazendo um monte de besteira, beleza? Não é pesado, não é alavancando, não é fazendo bobeira, é fazendo certinho, bonitinho, a gente só faz com a especialidade que faz sempre, tá bom? Tamo junto, abraço e até a próxima. Segue o Rotina do Trader, se inscreva no canal, pra você não perder os principais vídeos que eu deixo nas playlists, e vamos pra cima, vamos estudar, e desejo muito sucesso pra vocês, e parabéns minha turma aí, cada vez mais muitos traders indo bem, tá? E prometo pra vocês, daqui a pouco a gente vai fazer um treinamento presencial, pra galera que tá pedindo, muita gente pedindo aí, fazer um daquele treinamento presencial muito top, que vocês merecem, é que eu tô bem sem tempo, mas eu vou fazer um bem legal, top, top, igual sempre, é até melhor, vou tentar fazer o melhor treinamento que eu fiz na minha vida, eu vou fazer no próximo, tá? Que eu tô, que eu vou me dedicar 100%, no momento eu tô na correria, eu não tô conseguindo ter tempo nem de fazer esses treinamentos, tá bom, pessoal? Sucesso pra vocês, abraço, e até a próxima. E aguarde aí, sala da nossa ação recomendada, diretamente com o cara, Pedro Paulo Silveira. Tamo junto, pessoal, abraço, fui!